Fala galera, hoje eu estou aqui para divulgar meu primeiro curso online de batera, Frases com Pedal Duplo. São 23 aulas divididas em 3 módulos, que vão das frases mais clássicas e bastante utilizadas por bateristas de heavy metal desde os anos 80 até hoje. Até frases bem mais elaboradas, com deslocamento de tempo e formando melodias que eu acabei desenvolvendo durante esses mais de 20 anos estudando bateria. O curso é muito objetivo, com muitas dicas de gravação, de como estudar cada exercício, de como tirar o melhor som do seu instrumento e principalmente o foco no improviso, em você criar suas próprias frases utilizando os exercícios que eu vou te passar durante o curso, sempre desenvolvendo a sua criatividade e a sua musicalidade. Eu já passei esse curso presencialmente para muitos alunos aqui da minha região e sempre gostei muito do resultado que eu obtive com eles. Então eu resolvi gravar esse curso online, muito objetivo, tudo passo a passo, exatamente como eu estudei e que funcionou muito bem para mim e para os meus alunos também. Curso Thiago Caurio, Frases com Pedal Duplo. Garanta sua vaga e não se arrependerás.